Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse treinamento. Você sabe o que significa ancoragem? Você tem uma música que lembra de alguém, você tem um local que lembra de uma situação, você tem um cheiro que lembra da sua infância, você tem um abraço que lembra de uma cena e nós utilizaremos o poder das âncoras em auto-hipnose, em auto-indução, para programarmos novos comandos em nós mesmos. As frasiologias ideais para criar âncoras são as seguintes. Toda vez que X acontece, Y acontece. O que é isso? Caos e efeito. Toda vez que X acontece, Y acontece. E como eu posso criar essas auto-sugestões em mim mesmo? Utilize frases em relaxamento ou não. Se for em relaxamento, será ainda melhor. Como por exemplo... Toda vez que eu acordo, eu estou muito bem-humorado. Toda vez que eu abro a geladeira da minha casa, eu me sinto muito equilibrado sobre o que eu devo comer. Toda vez que eu chego em casa, eu sinto que eu devo ser mais amoroso com a minha família. Toda vez que eu abraço alguém, eu sinto muito amor. Toda vez que eu chego em casa do trabalho, eu sinto uma grande vontade de ir para a academia. E você também pode usar de toques fisiológicos no seu corpo para trazer essas sensações. Então vamos supor que o meu objetivo é ter mais foco para os estudos, é estar disposto e focado para estudar. E eu tenho andado com muita preguiça, procrastinando muito. Porém, no seu subconsciente, você tem a memória de alguma vez que você estudou com muito afinco. Feche os seus olhos e se conecte com uma cena de algum momento da sua vida em que você estudou com muito afinco. E de olhos fechados, continue esse exercício. Imagine como você estava naquele dia, o quanto você estava concentrado, a facilidade que você teve por fazer resumos, por associar o conhecimento, o quanto aquela matéria estava legal e o quanto você estava focado e concentrado. Quando você se sentir nesse estado de recursos, toque uma parte do seu corpo. Por exemplo, toda vez que eu toco o meu ombro esquerdo, eu me sinto concentrado e focado como naquele dia. E eu posso estudar com muito foco e concentração. Depois que você abre os olhos, faça o teste. Respire fundo e toque no seu ombro esquerdo. Você vai sentir a mesma emoção, a mesma ancoragem. Então, se você estava com preguiça, você vai começar a sentir vontade de estudar alguma coisa, interesse por fazer alguma coisa. Vamos supor que o meu foco é fazer atividade física, mas eu também estou bem cansado. Mesma coisa, feche os olhos, se conecte-se com uma cena do seu passado, que você malhou muito bem, que você estava bem disposto. Quando você estiver dentro daquela cena, você pode dizer a seguinte frase. Toda vez que eu toco no meu peito, eu me conecto imediatamente com a vontade de fazer atividades físicas. Como naquele dia. Toda vez que eu faço isso. Muito bem. E aí você vai ter ancorado, criado uma programação. E para você acessar essa programação de novo, para você acessar esse programa, você não precisa entrar em transe. Então, vamos supor que você chegou na sua casa e está preguiçoso e quer ir para a academia. Você não precisa de entrar em transe hipnótico para isso. Apenas lembre-se dessa ancoragem. Respire fundo e toque o centro do seu peito. Você vai sentir isso. Vamos instalar uma âncora para redução de ansiedade? Se você que está me assistindo se considera ansioso, que é um grande problema, inclusive de pessoas que passam por síndrome do pânico? Bom, é a seguinte. Feche os seus olhos agora e lembre-se de uma cena do seu passado em que você sentiu muita calma. Ou simplesmente imagine uma paisagem em um local bem bonito em que você se sinta bem confortável e agradável. E nessa paisagem, nesse local, você está respirando profundamente, gostando de estar nessa cena, associando-se a ela, entrando dentro dessa cena, sentindo-se calmo e equilibrado. Imagine que você está inspirando uma luz azulada, muito refrescante, e você está expirando, exalando uma fumaça cinza, colocando para fora as tensões, cansaços, preocupações. Inspire azul e solte cinza e vai se purificando, se sentindo cada vez mais e mais relaxado. E agora, ainda de olhos fechados, una as suas mãos e a massageie uma contra a outra, ouvindo o barulhinho que faz esse barulho de fricção de uma palma contra a outra. E afirme, toda vez que eu respiro profundamente e eu massageie uma mão contra a outra, eu me conecto a essa cena e eu fico muito calmo. Muito bem, abre os olhos, você criou uma âncora. Vamos supor que você está em um dia específico e você começou a perceber que está ficando ansioso, que está perdendo o controle. Agora, ao invés de reclamar da sua ansiedade, você já tem o que fazer. Pare o que você está fazendo, respire fundo e massageie as suas mãos. E se pergunte, como eu estou? Se você estiver calmo, pare por aí. Se estiver ansioso ainda, repita o processo, inspire, solte, massageie as suas mãos, escute o barulhinho. E eu gosto muito dessa ancoragem específica. Ela poderia ser qualquer coisa, poderia ser tocar o polegar no mindinho, poderia ser tocar o ombro direito, não importa a forma. São apenas simbologias que vão fazer uma mudança neural. A âncora está no seu cérebro. Mas eu gosto muito dessa, de massagear as mãos, porque tem o elemento tátil, tem o elemento auditivo, porque você está ouvindo, e tem o sinestésico da respiração. Então, só ela por si só já traz relaxamento. Quando programada, então, para essa finalidade, ela é muito mais poderosa. E qual é o objetivo da âncora? Trazer durabilidade às suas sugestões. Sugestões sem emoção duram pouco. Então, quando você faz uma sugestão e entra no estado emocional, ela tende a durar muito. Quando você ancora, então, e repete essa âncora todos os dias, ela vira um programa, ela vira um hábito. Se você parar de praticar âncora também, pode ser que ela perca a força e perca o sentido. Então, repita ela diariamente. As memórias mais duradouras são emocionais. A prova disso é que quando você tenta se lembrar da sua vida, você vai se lembrar de momentos que te marcaram emocionalmente, negativamente ou positivamente. Uma vez que alguém te humilhou, uma vez que alguém disse eu te amo, uma vez que você brigou com alguém e que você teve uma frustração, ou no dia de um aniversário, por exemplo. Você não fica se lembrando do que você comeu na padaria em 1999, dia 3 de janeiro. Mas as coisas emocionais você se lembra. Então, entre em um estado emocional, conecte-se com isso e quando estiver conectado, use a frase Toda vez que eu fizer tal coisa, tal outra coisa acontece. Toda vez que eu coçar minha cabeça, eu fico muito criativo. Toda vez que eu deitar na minha cama, eu sinto sono. E as âncoras não precisam ser só toques, podem ser verbais, como eu disse. Toda vez que eu tomo banho, eu me sinto muito criativo. Foi uma âncora verbal, foi um comando. Toda vez que eu vejo tal pessoa, eu me sinto muito descontraído e muito em paz. Vamos supor que é uma pessoa que te trazia um sentimento ruim. Inverta isso. Toda vez que eu vejo tal pessoa, eu sinto paz agora. Isso foi uma âncora também, porque teve causa e efeito. E as fraseologias de causa e efeito, você pode usar e abusar no seu dia a dia, agora que você sabe como usar. Você também pode usar a frase como Quando tal coisa acontecer, tal outra coisa acontece. Quando eu chegar na minha casa, eu vou estar muito feliz. Quando eu tomar um copo d'água, vou perceber que a vontade de fumar sumiu. Então, use o Quando, porque ele gera expectativa. Use-o Toda Vez, porque ele dá a impressão de continuidade e crie suas próprias autossugestões. Bom, nessa aula, então, eu falei sobre ancoragens, como elas funcionam. E eu mesmo recomendo você praticar muito ancoragens, porque é uma forma de dar durabilidade para as suas autossugestões. Te encontro no próximo vídeo.